Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Nessa semana não tivemos nenhum movimento, o mercado ainda em compasso de espera pelo Copom. O que eu vejo como mais contado do portfólio, nesse momento, com base no fechamento, sexta-feira, dia 28 do sete, como segue, lembrando sempre, análises aqui na descrição. E a gente comenta aqui um pouquinho dos ativos, mas sem muito aprofundamento, então é importante assistir as análises. A gente começa com via que vem com precificação descasada do que a operação tem entregado no que tange evolução do operacional, obviamente um pouco pressionada pelo carregamento, pelo custo de carregamento da dívida mais elevada, com juros nesses níveis, e a economia brasileira um pouco mais pressionada. Os motores de crescimento, tanto a parte do banque na financeira, quanto a parte de logística, bem positivo. A Guararapes, com a operação financeira também pressionando um pouco mais a parte da Midway, com um pouco mais de inadimplência, algo que a gente vem acompanhando. A operação de varejo de moda já rendendo acima, ou praticamente acima do pré-pandemia, depende da medida que se usa. E a precificação com níveis ali casada abaixo do que a gente tinha no momento da pandemia, que estavam todas as lojas fechadas, o que não faz nenhum sentido. E Duques, afetada muito mais pelo efeito negativo da pressão sobre o setor como um todo, que acabou afetando aqui de forma de contaminação essa operação, mas a operação roda super bem, vem entregando resultados muito positivos. A XP vem com um cenário menos positivo por causa do risco percebido mais alto nesse momento, mas algo que deve melhorar agressivamente com a inflexão do macro, que deve justamente trazer uma demanda maior para a parte de investimento em renda variável, que é justamente a parte mais forte da operação, deve refletir bem positivamente no resultado. A Pets entregando consistentemente o resultado, com um pedaço considerável das lojas em maturação, o que deve trazer melhoria do resultado operacional da empresa. Uma operação que vem com uma queda no preço muito agressiva, que eu não vejo como casado com o que ela vem entregando, então acho aí que a gente tem um espaço ali de ganho para ter com o ativo. Açaí, já analisado o segundo trimestre de 2023, no canal o resultado veio muito positivo, muito alinhado com o que a gente comentou na primeira análise, na análise passada, na verdade, quando entrou no portfólio, com questão ao crescimento mais agressivo, investimento mais agressivo nesse momento, a operação vem entregando aquilo e fazendo um trabalho muito, muito forte, muito positivo. Azul, com desconto agressivo do preço versus o pré-pandemia, a operação já entregando um EBITDA muito casado com o que entregava no pré-pandemia, o que não faz nenhum sentido, a gente tem ainda um espaço aí de redução da alavancagem que se faz necessário e positivo, mas é algo que eu vejo capacidade da operação de entregar. A Cogna, com a operação menos positiva do que a Edux, mas ainda assim a precificação descasada da realidade, com preço ridiculamente descontado versus o pré-pandemia, a operação vem entregando geração de fluxo de caixa, estabilidade ou redução na alavancagem, consistentemente melhoria no operacional das várias alas ali, áreas, segmentos da operação. Então, não vejo sentido. Cruzeiro do seu educacional, aí sim, muito mais alinhada com a Edux, entrega um resultado muito positivo há bastante tempo e o preço descontado muito mais pela contaminação do setor, o que não faz nenhum sentido. A Multilaser, estamos aguardando aí para ver a possibilidade de aumento de posição ali, tendo entregue no segundo trimestre, se for o caso, o que a gente estava esperando e que foi comentado na análise do primeiro trimestre, que está aqui embaixo. Isso sendo feito, a operação tem tudo para já começar a engatar uma melhoria contínua. De qualquer forma, nesse momento, um pouco mais pressionada para a abertura inicial de posição, acho uma ótima opção bem descontada. Para aumentar a posição, quem já está posicionado dela, não vejo sentido neste momento. Acho que vale a pena pensar em outros ativos do portfólio até que a gente tenha a confirmação do andamento positivo e aí sim libera o aumento de posição contínua. Lojas Renner, posição bem parecida com a Guararapes, a parte de operação financeira um pouco mais apertada por aumento da inadimplência e a parte de várias de moda rodando bem, com alguma dificuldade pela mudança de temperatura meio errática e aí acaba a escolha de coleção e estoque, acaba ficando descasado a demanda do público final, mas nada que incomode. Operação com precificação abaixo do momento grave da pandemia, o que não faz qualquer sentido. A Zemp entregando o resultado continuamente melhor, o ecossistema digital evoluindo bem positivamente, agora com lojas já 100% totem, que deve ser mais um driver de redução de despesa operacional, que é bem positivo. Redução contínua do custo de mercadoria vendida versus receita líquida é mais um ponto bem interessante. A Alpa 4, a Alpa Gatas teve a entrada de um novo CEO recentemente, tinha cinco dias quando da teleconferência do primeiro trimestre, agora a gente vai ver justamente o que ele conseguiu fazer nesse primeiro trimestre de evolução ali no foco maior, nas partes da operação que rodam melhor, justamente consertando, evoluindo ali, resolvendo os problemas da cozinha para poder justamente tornar a operação, fazer a operação voltar a operar como antigamente, com uma operação financeira mais positiva, que não é o caso que a gente viu nos últimos dois resultados, surpresa no quarto trimestre de 2022, certo? A Moble vem entregando todo o engatilhamento da operação para quando a gente tiver a inflexão no macro e a melhoria do cenário econômico nacional, que deve começar a acontecer mais agressivamente agora, com possível redução de juros no Copom nessa semana, ainda não vejo ali sentido para a precificação extremamente descontada, o blá 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 todo sobre manipulação de preço, muito mais relação, muito mais relação, 100% relação com os fundos envolvidos e nada a ver com a operação em si, então zero de sentido ali o desespero de tudo o que aconteceu. A Ômega Energia, mais acalmada ali no que tange investimentos nesse momento, dado o preço de energia por excesso de oferta mais baixo, de qualquer forma, a operação é justamente o expoente aqui de energia renovável eólica no Brasil, vejo como muito positivo, espaço para expansão agressiva, nesse momento ali, tocando o desenvolvimento da Good Night One no Texas e da Suro A5 aqui no Brasil. O GRID, operação que vem também com aquele trabalho de foco nas partes mais rentáveis da operação, a gente deve ver isso daqui 100% feito até o quarto trimestre de 2003 ou primeiro trimestre de 2004, estou curioso para ver, mas a gente tem visto uma evolução paulatina e bem positiva. E a Melnick com o posicionamento ali no cenário de construção civil, no setor de construção civil, com o uso do capital da IPO para compras mais em cash, que deve refletir positivamente nas margens brutas futuras, nesse momento com a margem bruta mais pressionada pelo giro do estoque que eu vejo como positivo. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e amanhã nós temos abertura de mercado logo cedo e a live das 8 às 10 da noite no canal tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!